Olha só que coisa mais linda! Para começar eu vou usar um pote de doce, vou retirar o fundo e a boca do pote. E o restante eu vou dividir em partes iguais. Vou usar fio de cinzal, mas também pode ser feito com barbante. Estou usando cola quente porque ela cola mais rápido. Mas cuidado, a cola quente pode danificar o seu trabalho. Porque esse prástico é um prástico muito fino e não suporta muita caloria. Se inscreva no canal. Para fazer os vasinhos eu vou usar potinhos de fermento. Música... Música... Vou deixar aqui uma dica para vocês sobre a decoração desses vasinhos. Se você for usar um cinzal fino como esse que eu estou usando aqui, façam uma corrente ou se não uma trança que vai ficar mais bonito os seus vasinhos. Música... Música... Vale a pena vocês assistirem o vídeo. Música... 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 Gente, esses vasinhos ficaram muito bonitos e eu gostei muito do resultado. Eu gostaria também de saber da opinião de vocês. O que você achou desse vasinho feito com potinho de fermento? Deixa aqui para mim no comentário o que vocês acharam dessa ideia, beleza? Olha só que bacana que fica, olha só, tá vendo? Ficou lindo demais, eu gostei muito. Música... Vou usar papelão para fazer o fundo e uma dica que eu deixo aqui para vocês é encontrar esse tipo de papelão que tenha essa parte branca. Mais para frente eu vou explicar para vocês porquê. Música... Música... Dependendo do papelão que vocês for usar, se for papelão grosso, basta somente uma medida. Se for papelão fino como eu estou fazendo aqui, aí é necessário duas medidas iguais. Música... Como eu estava explicando sobre essa parte branca do papelão, Então, a vantagem é essa, que vocês não vão precisar pintar. Música... Gente, depois que vocês assistiram o vídeo, eu gostaria muito que vocês fizessem para mim um comentário sobre esse projeto, sobre esse trabalho que eu estou apresentando para vocês, beleza? E também lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe, Porque a tua inscrição aqui, ela é muito importante para a gente, para mim, Poder aí divulgar mais o meu trabalho aqui no YouTube, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Música... 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 O que é isso?